Vamos lá, Ju. Você come tudo, né? Ah, eu adoro. Até fígado que eu não gosto, na farofa fica uma delícia. Você gosta de farofa de miúdos? Não muito. É, veja. A constituição física de uma e de outra. A outra não come fígado, mas até na farofa come. Ela é mais fina. Ela é mais fina, Cátia. Eu como tudo. As pessoas aqui acham que não. Mas você come pouquinho. Que eu já vi. Mas enfim. Bom, vamos certo e errado na moda? Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a primeira? Primeira escolhida. Xuxa. Senhor Jesus, o que você achou da roupa dela? Olha, é um look bem xuxa, né? O que é um look bem xuxa? A gente já espera que não venha nada muito normal. Quer dizer, a gente já espera alguma coisa mais diferente. Alguma coisa que você percebe que ela criou ali de última hora. E colocou, como por exemplo, esse casaquinho, né? Com capuz que não existe. E mangas. E uma outra manga saindo por baixo daquela. Exatamente. Então assim, o branco total tá em alta. Nesse ponto ela acertou, né? Na cor. Do branco, na cor. Agora, essa blusa, casaquinho e tal, ela não tem o menor sentido aqui no look. Porque, assim, ela achata a silhueta, porque ela é curtinha. Então, ela deixa a parte do tronco curta e o corpo longo. Então, isso não é favorável. Você tem que equilibrar a silhueta. No caso aqui, ela deveria ter usado alguma coisa mais ou menos nessa altura. Onde tem o primeiro recorte, né? Ter opção no vestido. Então, assim, eu não entendo muito. Eu acho que ela deveria ter optado somente por um vestido nessa renda que é linda. Até com mangas. E sem isso, né? Isso ficou horrível, né? Ficou. Mesmo porque o vestido, repara só, ele tem uns babados e uns plissados, né? Umas coisas aplicadas além da própria renda. E ele vai cortando a silhueta várias vezes. Então, se você for olhar, olha o que ela fez, a Xuxa. Ela corta, se for contar a franja, ela corta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze vezes. Ah, não. O máximo de corte é de quantos? Pra ficar elegante, pra não ficar partido. O ideal são três, assim. Então, se você é uma pessoa baixa e quer ficar alongada, não corta muito a silhueta. Exatamente. Quatorze vezes, não há pessoa, por mais alta que seja, que vai ficar equilibrado, entendeu? E aí, assim, o vestido também o favorece muito, porque esses babados aqui que vão saindo e vão aumentando, né? Conforme vai chegando na barra, vai dando volume, engordando. Isso aqui, pra mim, não tem sentido nenhum, né? E outra, né? Essa ponta. Essa manga embaixo, que eu não sei porquê, tem uns fios pendurados. É, tem o mesmo detalhe, ó. Os fios em que você puxa e estrangula. Tem o mesmo detalhe aqui da bola, que deveria ser um tipo um capuz. Tem aqui, ó. É. Entendeu? Então, acaba a manga e você tem um puxadinho, como se fosse, que é uma modelagem mais de esportiva, né? Que vem dos moletons e dos casacos esportivos. Ela levou pra essa peça, que acredito que foi criação ali dela, da stylist. Mas, enfim. Pra compor o look. Então, assim, ela tem a licença poética, por ser a Xuxa, né? E a gente já tá acostumado a vê-la sempre com alguma coisa diferenciada. O branco tá em alta, mas não valoriza. Então, ela... Porque só em cortar 14 vezes a simuleta não é favorável. Então, tá errado. Próximo, Marina Rui Barbosa. Bonita, não tá? Linda. A gente tem aqui, Kátia, um look total black, né? Com saia lápis. Top, com transparência. E os acessórios, que são ponto alto do look. A gente tem um cinto bacana, com taxas pequenas, né? Um cinto tipo bi. Aí, a gente tem clutch verde, com detalhes em metal pro preto, né? Pro cinza chumbo. Sandálias pretas. Braceletes e também um brinco. O que eu quero dizer desse look é que os acessórios são o ponto alto do look. Porque todas as peças são pretas. Então, esse mix de acessórios é que foi o legal. Vamorizou, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é também. Se não for, tudo bem, mas eu dou a dica. Agora, tá em alta uma espécie de tatuagem temporária. Que são umas tirinhas que podem ser feitas no corpo. Tirinha que é feita no corpo? É tipo adesivo? Isso, é tipo um adesivo em forma de pulseira, assim, arredondado, como se fosse um bracelete. Fica bonito isso. Fica, a gente já teve em 2010, a Chanel fez um desfile com as tatuagens temporárias, mas eram pretas. Agora, nesse verão, elas vêm prateadas e douradas. Então, vocês vão ver bastante por aí a tatuagem temporária. E eu não sei, eu acredito que essa aqui, ó, não é um bracelete, é uma tatuagem temporária. E não fica soltando? Vai soltar, conforme... Mas você está na festa? Não, não. Não? Não, dura uns dias. Ah, dura uns dias? É tipo um decalque, sabe? Que você molha... Ah, tipo o que tinha antigamente no chiclete. Isso, mas é bem feitinho, né? Então, é um papelzinho transparente com a tatuagem, você molha o papel, aplica, segura uns segundos, tira a película com cuidado... Ah, é a mesma coisa. E fica lá o decalque. E dura uns diazinhos, assim, você vai tomando banho, ela vai durando, mas acho que dura uns 5, 7 dias. Eu vi esses dias, a Lucena de Mene estava com uma no programa dela, no braço todinho, mas ela era preta. Era preta. É. Todas vêm. Só que eu acho mais legal para o verão a prata e a dourada. Eu acho que são bem legais, né? Tem uma pegada mais verão. Ela acertou, então? Acertou. A próxima, vamos ver quem é? Paola Oliveira. E você achou do visual dela? Olha, Cátia, é um visual bem moderno e em alta no momento, né? A gente tem um vestido midi, que é esse comprimento entre os joelhos e os tornozelos, que cada um, cada pessoa tem o seu, o seu midi ideal. Exatamente, tem uma altura ideal para si. Com modelagem diferenciada no busto, né? Percebe que ele se repete, né? É. Bem legal isso aqui, ó. E duas alças também. Então, a gente tem um busto aqui e outro busto aqui, ó. Muito bacana, moderno, com floral, tipo havaiano, tropical, que está em alta. Tem um barrado, assim, eu acredito que a foto achatou um pouquinho ela, porque deve ter sido feita assim. É, meio de cima para baixo. Exatamente. Então, eu não vou considerar que achatou a silhueta, porque o midi acontece isso mesmo. Ainda mais se você fizer a foto, né? De cima para baixo. Porque, mesmo assim, ela ficou equilibrada. Exatamente. E o ponto alto do look, na minha opinião, são os acessórios. Essa clutch maravilhosa, branca com dourada. As sandálias de tiras finas, brancas, foram pontuais e perfeitas, porque qualquer outra cor ia ficar muito chamativa, né? E aqui ficou mais clássico. E aqui não. Então, ela puxou tudo para o branco, valorizando o fundo do vestido. Inclusive, o brinco, que me parece uma argola com pérolas. Acertou, então, Paola Oliveira. Acertou. Próxima... Vera Fischer. Olha, Kátia, temos alguns probleminhas nesse look. A blusa, que tem esse trabalho, né? Degradê, que chama... São pérolas? São. Também. Mas, assim, esquece as pérolas por enquanto. A blusa tem um trabalho que é esse degradê, que vem do cinza claro, vai ficando escuro... Até o preto. Até o preto, que se chama deep dye. Isso é bacana, isso tá em alta. Esse degradê. Tanto em peças básicas, como essa, que é uma camiseta, tipo moletom, até em vestidas de festa. Tá. Esse degradê... Tá em alta. É tendência. Porém, ela levou isso pra parte de cima. E o que que aconteceu? A blusa é meio cropped, assim, não mostra nada, mas é encurtada, né? Curtinha. Não é das mais compridas. Então, ela achatou a silhueta na parte de cima, né? Porque, além de tudo, a blusa também tem bordados, né? Salpicados, que vão mudando de cor. Isso aqui é pérola. Parece. Pérola... Parece lantejoula, pérola... Parece lantejoula com miçanga. Mas aí não aumenta aqui, principalmente no busto, que tem tanto bordado? É, não é isso que mais incomoda. Você acha que é o fundo mais claro que dá essa impressão? Não. Eu acho que ela deveria ter usado com essa blusa uma saia, lápis, ao invés de uma calça, pra dar equilíbrio na silhueta, tá? E não deveria ter optado por tantos acessórios, porque os acessórios ajudaram a poluir o look. Por exemplo, se a blusa já tem todos esses bordados e lantejoulas e miçangas, não precisava do colar. Mas você achou bonito essa blusa? Só a blusa é suficiente. Você achou bonito? Esquecendo o degradê. Quer dizer, nesse conjunto com esse tanto de bordados. Certo. Você achou legal? Achei. Achou? Achei. Ela podia usar com uma saia lápis e ficaria legal. Poderia usar com uma saia lápis ou uma bermuda saia, que tem um look aí que também eu vou mostrar. Eu acho que ficaria mais legal do que com essa calça. Porque nesse caso, ela jogou tudo pra cima e depois ela não dividiu, não equilibrou a silhueta com a calça. E aí os acessórios são os piores, porque eles poluíram o look. O colar é totalmente desnecessário, já que a blusa tem um monte de bordado. Essa pulseira não conversa com o restante, né? Vários anéis, ó, reparei, grandes e bem desenhados. E ainda um sapato com estampa de animal print, tipo cobra. Não teve saída. Não. Errou. 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 Deixa eu lembrar você aí de casa, você acessar o site da Juliana Arisa pra saber informações de moda e tudo mais. Quer saber dos cursos a partir do ano que vem, a partir de janeiro, fevereiro? Pode entrar em contato, julianarisa.com.br, facebook.com.br, julianarisaoficial, twitter, arroba, juarisa. Isso mesmo, Cássia. Feliz Natal. Obrigada. Pra você também. Até o ano que vem. Que 2015 seja um ano de muita prosperidade pra você. Pra todos nós. Obrigada.